Galera, a convite da EA a gente participou de um evento fechado com outros criadores de conteúdo onde eles nos mostraram tudo sobre o WRC, o novo game de corrida que eles vão lançar ainda nesse ano. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar várias novidades que a gente ficou sabendo por dentro ali sobre o WRC. Bom, o WRC vai ser o novo game de rali da EA e a gente teve a oportunidade de ver como vai ser o game num bate-papo direto com o Ross Gawain, que é o diretor criativo sênior da Cold Masters e que é responsável pelo game. O cara ele trabalhou no Dirt 3, no Dirt Rally, no Dirt Rally 2.0, por exemplo, então ele é um cara com bastante experiência com esse tipo de game de corrida. O próprio estúdio tem mais de 10 games de rally no histórico, então isso é bom, né, já que os caras são experientes. E pelo que deu pra ver, o diferencial desse game deve ser o realismo dele, né. Eu vi muita gente comentando que espera que esse game seja uma espécie de Souls-like dos games de corrida, né. E muito disso é por conta do realismo que a Cold Masters tá prometendo aqui. Eles, por exemplo, falaram que a ideia é criar a melhor simulação de dirigibilidade de rally da história. Então os caras, eles querem basicamente criar o mundo real da WRC num game, né. E pra isso, né, a EA tem a licença da WRC. Então no game a gente vai ver todos os locais, equipes, os carros e os times reais das competições de World Rally Championship. E nesse evento que a gente participou, a EA nos confirmou os locais que vão estar representados no game. São 18 lugares do mundo que a gente vai ter aqui nesse game, né, Portugal, Sardenha, Quênia, Monte Carlo, Suécia, Croácia, Estônia, Finlândia, Grécia, México, Japão, Chile, Oceania, Península Ibérica, Escandinávia, Pacífico e Mediterrâneo. Então são 17 locais no lançamento do game e um local que vai vir com uma atualização gratuita depois do lançamento, que é a Europa Central. O maneiro é que o calendário completo do WRC, ele tá representado no game, né. Os caras, eles coletaram ali dados dos terrenos, cruzaram ali com referências locais pra refletir a realidade dos terrenos e das pistas que a gente vai ver no game. Então a promessa é que os trechos de cada competição de Rally reflita bastante o das competições que a gente tem na vida real. A gente vai ter ali desgaste real das pistas durante as corridas por causa da própria corrida e das condições meteorológicas. Então é aquele tipo de game pra gente ficar de olho sempre na próxima curva, mas também na pista que tá logo à frente ali do nosso carro pra evitar uma derrapada. Aí sobre os veículos que vão tá no game, né, eles nos confirmaram que são 10 veículos oficiais das categorias principais aqui do WRC, WRC2 e da Junior WRC, né. Além disso a gente vai ter 68 veículos históricos desde os anos 60 até os tempos recentes, né. Inclusive já tem no site oficial do game a lista com os carros incluídos aqui no jogo. Aliás, mais sobre esses veículos históricos e sobre todos os modos que vão tá incluídos no game a gente só vai poder comentar mais no próximo vídeo. Já que aí por enquanto só deixou a gente comentar aqui uma parte do evento que a gente participou. Inclusive já fiquem ligados porque no nosso próximo vídeo sobre WRC a gente vai comentar sobre todos os modos do game. E eu tô louco pra compartilhar também um pouco da gameplay que a gente viu e compartilhar com vocês também um pouco da nossa própria gameplay aqui no jogo. Bom, sobre o realismo do game, né, o John Armstrong ele falou um pouco com a gente e explicou ali alguns detalhes, né. Ele é designer do game, mas também é piloto de rally na vida real, né. E aqui no jogo a gente vai ter um recurso chamado Dynamic Handling System, que promete deixar a dirigibilidade ali ultra realista justamente pra simular a experiência de pilotar um carro de rally mesmo, né. Pelo menos ele comentou que a experiência é bem próxima do que ele vive nas corridas de rally na vida real. E falando nisso, eles comentaram que no game a gente vai ter realmente a experiência do mundo do rally, né. Então o game ele provavelmente vai agradar a galera que curte esse universo de rally, mas também a galera que quer conhecer mais sobre esse mundo, né. Até pra isso eles explicaram como é que funciona um rally. Então vamos lá, né. O que é um rally, né. Ele é composto aqui por três elementos. Uma equipe, um rally e uma temporada. Uma equipe ela é formada por um piloto, um copiloto, um carro e os mecânicos ali desse carro. Um rally ele já é composto por 15 a 25 trechos com controle de tempo. E entre os trechos a gente tem intervalos pra realização dos serviços dos mecânicos. Porque o rally ele é bem intenso pros veículos, né. São corridas ali com muito atrito. E a manutenção do carro, ela também é parte da competição. Além disso a gente tem corridas noturnas ali, porque os rallies com frequência eles duram de três a quatro dias. E o vencedor do rally é o time com menor tempo total acumulado em todos os trechos. E a gente tem também a temporada, né. Que é composta ali por uns 14 a 16 eventos que ocorrem em vários lugares do mundo. Então a gente tem ali disputas em várias superfícies diferentes. Tem cascalho, asfalto, neve. E quem ganhar mais eventos ou ganhar mais pontos nos eventos é o campeão da temporada. Então a ideia é que no game a gente vivencie esse formato de competição, mas também outros formatos. Que eu não posso comentar por enquanto, mas eu já antecipo pra vocês que tem uns modos de game muito maneiros pra galera que curte desafios. Bom, vamos lá falar sobre o lançamento do game, né. Ele vai ser lançado no dia 13 de novembro, agora de 2023. Mas quem comprar ele ainda na pré-venda vai poder jogar já no dia 31 de outubro. Ou seja, na prática a pessoa vai poder jogar já no dia 31 se comprar o game antes. E vamos ver aqui então os bônus de pré-venda, né. Além dos três dias de acesso antecipado, a pessoa ganha cinco passes VIP com acesso ali a itens adicionais. E bônus de conteúdo sazonal no jogo. Mas eu só tô autorizado a falar sobre o passe no nosso próximo vídeo aqui sobre o game. E outro bônus de pré-venda são três estampas de equipes e pacotes de vestuário ali da Toyota, da Hyundai e da Ford. Bom, o WRC vai ser lançado pra Playstation 5, Xbox Series S e X e PC nas plataformas da Steam, da Epic e da Origin. E só vai ter uma edição, né, que é a edição Standard. Não vai ter ali edições Deluxe, Gold e alguma desse tipo, né. Aqui no Brasil o game vai ser vendido no lançamento por R$249,00. E vai ter capas diferentes dependendo da plataforma que a pessoa vai jogar, né. Agora uma notícia ruim é que ele vai sair sem localização pra português brasileiro. O que eu achei uma bola bem fora, né, mas tudo bem. O game ele vai vir nas opções de idioma inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. E aí galera, se animaram pra conferir esse game, o WRC? Ó, fiquem ligados aí no canal então que em breve a gente vai poder liberar mais informações sobre o game. Explicar como é que vão funcionar os modos do game aqui. E alguns recursos que vão estar incluídos no jogo também. Provavelmente na próxima semana, daqui a alguns dias, já vai sair um vídeo novo aqui no canal. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, vocês curtem game de corrida, gostam de rali, estão animados pra esse jogo. Lembrem de dar um like nesse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus